Seguinte, a gente vai defumar agora o copo com um pouquinho de especiarias, é canela, anide estrelado e cardamomo. Dei uma macerada, aqueci a galera, só pra poder fazer esse charme dentro do copo. A bebida vem muito mais amadeirada, a gente vai fazer um Lindbergh Lemonade, que é basicamente assim. Uma dose e meia do Jack Daniels. Uma dose de triple sec. Uma dose de limão. A história de defumar o copo, eu não entendi muito bem Você deixa a bebida amadeirada, né? Você faz com que o copo fique com um total teor de amadeirada Pra completar esse link, a gente bota, fora de bitter na estrutura Dois destes Como é o nome do drink? Lindbergh Lemonade Uma releitura feita com... Schweppes Ao invés de... Só da Clarke Schweppes e Jack Daniels, então... É... Continua sendo Lindbergh Lemonade Te vejo aqui, agradece Vamos provar Valeu Tchau 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 Tchau